E sai, sai 10? Ah não, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala que eu não quero saber, na real eu quero saber, mas não fala. Tô ansioso, tô ansioso, tô animado, tá animado, o Zequinhas vai entornar, né Zequinhas? Entornar o que, cara? Você não vai entornar, não? Não vou, não. Claro que você vai entornar. Ué, maldade, maldade isso aqui, maldade isso aqui, tá? Maldade, eu senti a maldade, eu senti a maldade, eu senti a maldade, eu senti a maldade, filho da puta, cara, não usou o Zequinhas, não, não usou o Zecas, não, cara. Ah, o que que é isso, cara? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui, cara? Tá parecendo aqueles joguinhos de cobra que você vai comendo bolinha? Que porra é essa, cara? Achei fofo? Pô, pelo amor de Deus, cara, o que que é isso, cara? Olha o Zequinhas, tá indo de nuvem. Muito engraçado. Olha o Vapo. Ah, cara, o que que é isso, cara? É, primeira vez que tem festa, né? Na outra edição não teve, até agora não teve aí também, a festa. Legal. E... E... Na coquelet... Coqueleteira. Tá certo, Shofa. Você pode tudo. Você pode tudo, Shofa. Pelo amor de Deus, cara. Você pode tudo. Quer o mundo? Eu te dou. Foi! Nossa senhora! Eu fiquei raspadinho? Não, ali é açúcar, tem limão, tem kiwi, morango, isso aqui. Nunca mais se abre. Não precisa abrir. Eu vou mandar uma salada de frutas, não bebida. Eu também não tô mexendo ali. Ó, eu vou botar um pouquinho, eu vou misturar, sei lá, velho. Hã? Ó, cuidado, você vai perguntar, hein? Cuidado. Que? Cuidado, porque a gente não tá, pô. Hã? É, pode ser a última festa pra alguns, mas eu acho que de qualquer forma tem que aproveitar, né? Que? É isso? Já tá bêbado, cara. É isso? E, porra, acho que todo mundo tava querendo uma festa, então tem que aproveitar, né? Se o desempenho afeta a... Se a festinha afeta... Se a festinha afeta... Não afeta! Não afeta o desempenho da festa, não, pô. Não afeta, não. Não, pô, que isso? Tá, cara? Tu vai jogar mal. Mas, pô, acho que dá tempo, né? De... Pessoal aqui é jovem, né? Que isso, pô? Iodão? É o Iodacalvo, né? É o Iodacalvo isso aqui, pô. Que isso? Nunca afetou o Mana JJ? O Mana JJ? O Mana JJ? Eu tô louco isso? E o micão? Filho, o Alcobufa! Cê não tô nem ligado. Porra! E ókers. Como eram as festas de CBLOL? Cara, o CBLOL não tinha festa, né? Mas os pro players iam pra umas festas aí. Se divertir. Tinha, assim, a gente tinha festa em evento internacional. Tinha muita festa pra ter, mas a festa em evento internacional. Porra, 2000... Caralho. Ah, cadê ele igual a minha? É pagar pau. Tô zoando. Brincadeira, fiz. Amo você. Na solo que eu era bem chatinho mesmo. Eu confesso que eu tenho 24 anos, eu jogo no elo alto há muito tempo. Então o pessoal me conhece do stream há muito tempo. E eu era bem insuportável mesmo. Eu fui bem chato com várias pessoas e eu mudei bastante nesse tempo. Eu fui uma delas. Inclusive. De pessoa que me inspira é com certeza minha irmã mais velha e minha mãe. Eu devo tudo a eles mesmo. Porque várias vezes na vida eu já pensei... Pelo menos assume, claro. Ou eu era velho pra isso, ou não conseguia, ou não era bom. Isso aí não existe, não. E elas sempre me ajudaram. Meu maior sonho é ser pro player. Eu me achava meio belinho, né? O pessoal ali tem 18, 19 anos. Tem quantos anos? Eu acho que falta maturidade em algum deles, ou talvez a maioria. Eu acho que eu tenho isso de sogra. 24? É, tá safe, pô. O BRTT tá com 30. Hoje vai rolar, hein? O quê? Não sei. Fala. Não posso. Ah, por que é? Por que não? Cara, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar agora. Mas, porra, isso aqui é no mínimo esquisito, pô. Isso aqui é no mínimo esquisito, pô. O que que é isso? Fala, amiga. Não posso. Não posso falar. Vai rolar, hein? Hoje... Hoje vai rolar. Hoje vai rolar, hein? O quê? Não sei. Não sei. Fala. Não posso. Ah, obrigado. Perdão. Nossa! Tá de sacanagem, pô. Tá de brincadeira. Sabe, porque... Essas últimas semanas e esse último mês só... É brincadeira isso aí, pô. Prova, prova, prova. Prova, jogo, jogo. Não, imoral. Pô, Lunardelli. Lunardelli, olha só, cara. Porra. Pô, tento muito te defender, Lunardelli. Mas, porra, não tá colaborando. Todo mundo tá colaborando, cara. Fica, tipo assim... Pô, não tem prova concreta? Não tem prova concreta realmente, cara. Mas, porra. Tá ligado? A mente é oficina do diabo, cara. Deixa as porra assim no ar, a gente vai assumir qualquer coisa, pô. E aí? Porra. E é bom dar uma descontraída de vez em quando. Então, tá muito legal essa festa. Tô gostando mesmo. Olha o chufu, olha o chufu, olha o chufu. Chufu, gente. O chufu é muito precioso, cara. Olha lá, olha lá. Muito precioso. Já dei uma controlada já. Já bebi um pouquinho agora no início. E vou controlar pro fim aí pra não ficar muito afetado amanhã, não. Isso aí, Lenka. Não sei o que vai rolar ainda. Tá muito cedo ainda pra dizer, sabe? A gente ainda tem bastante tempo aí pela frente de festa. Mas, quem sabe, alguma coisa aí da hora rola. Ah, qual é, vapo? Qual é, vapo? Ah, é lapidência, lapidência. A porra! A porra! Peraí, peraí, peraí. O que que é isso, cara? Só ficaria mais feliz se ele chegasse em mim, se ele não chega. Eu tô amassando o negócio de... Ele tá amassando. Só ficaria mais feliz se ele chegasse em mim, se ele não chega. Chega. Que 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 Vai, Zip, tá soltinho, né, Zip? Aí, feedback pra galera do UTI aí. Tem que ter festa desde a primeira semana, porque aí a gente veio desenrolar das paradas logo na primeira semana, cara. Vocês se enrolaram muito pra fazer festa, cara. Tem que fazer festa desde a primeira semana, cara. Deixa o pessoal se entrosar. Porra. Não, não. Tá sem o ar. É isso, chat, porra. Tá soltinho, hein? Tá soltinho, hein? Tá soltinho, vai estar calmejado aí, ó. Aí, nerd é uma merda, né? Vai estar calmejado aí no meio da festa, cara. Tá falando... Não, mas se liga, ó. Numa team fight. Começou a falar de loja. Não, no team fight. A bolha tá vindo, tu flecha ou não flecha? Se não tiver de cliente, flecha, pô. Não, mas se a bolha das oi tá vindo. Agora ela não entendeu. Ai, velho. Tem combate amanhã. Tem que estar focada. O que é o papo? O papo... Nossa, mano... Eu achei você muito bonita, Anilice. Eu falei... A Jimmy... A Jimmy... E a Leonie é muito bonita. Meninas de cabelo branco, né? Que não sabia esse nome. Aí eu falei assim... Nossa, ela é muito bonita. Mas só que aí... Tem esse negócio, tá ligado? De um monte de gente falando em cima. Esse negócio... E se eu botar o chapéu na frente? Isso. Foda-se o telefone, porra! Jesus. Que foi? Olha, acho que eu tô bêbado. Passa, me desculpa. Relaxou, não. Você quer jantar com a galera? Vai, galera. Oi? Você quer jantar com a galera? Não, já, pô. Pode ir, pô. Vamos, vamos. Pode ir. Se quiser. Vou ficar aqui um pouquinho de tomar ação. Ficar aqui uns dias atrás... Mano, olha só. Olha só. Vou falar... Agora eu vou falar, pô. Agora eu vou falar pra vocês. Eu... A parada que eu tava falando mais cedo, que ia rolar no útil de hoje, era isso. Só que eu não botava fé. Eu não botava fé que isso ia realmente pro ar, cara. Eu não botava fé. Mano, deixa eu tentar o telefone. Calma aí. Mano, tipo assim... Cara... Tipo assim... Sabe por quê? Que eu não boto fé? Porque ela... Ela não namora, velho. Ela não namora, mano. E aí, tipo assim... Tipo assim... Não, mas longe... Longe de mim julgar, pô. Vai que o relacionamento é aberto. Tá ligado? Só que, mano... Vai falar que algum de vocês esperava essa cena aqui? Namoro e moro com o namorado. Teusman falou aí. Não, calma aí, Teusman. Calma aí. Calma aí. Não, calma aí. Teusman. Pelo amor de Teusman. Opa. Não. O que é isso aí, Teusman? Ela namora e mora com o cara? Ela falou no programa que namorava e... Veio pra São Paulo e tá morando com ele. Foi o que ela falou no programa. Foi o que foi dito. Mano, eu não esperava ver essa cena. Assim, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não. Pô. Eu já vim aqui no Teusman e falei, tá acontecendo. É meme. É meme. Não, eu... Eu queria dizer que eu confirmo o que o Teusman falou, tá? Porque eu conheço os dois. Mano, pera. Você conhece os dois? Eu conheço o namorado. Eu também sei quem é. Então... Eu confirmo a informação. Não, cara. Olha só. A primeira coisa que eu fiz foi chegar... Eu cheguei pro Teus e pro Vini. Falei, gente, vocês não sabem. Aí eu contei. Aí todo mundo ficou, não, pô. Que isso? Que que é isso? Tá ligado? Que que é isso? Não, pô. Relaxou. Relaxou, pô. Isso aí tá maluco? Que que é isso? É confiável. Falei, mano, é confiável a fonte. Aí ele falou, não. Pô, que é isso? Eu também fiquei assim, pô. Que é isso aí, cara? Não aconteceu nada, não. Aí eu falei, mano, vou botar pilha na live, que vai que acontece. Aí eu botei pilha na live. Botei pilha na live, pô. Mano, quando teve a apresentação dela, ela falou isso, velho. Quando apresentou todo mundo, no dela ela falou, pô. Que veio pra cá, pra São Paulo, e tava morrendo com o namorado. Aí, tipo assim... Tomou a última, Serafine. Não tem jeito. Tomou a última. Tomou o soninho das hoje. Que que é isso, cara? Mano, eu tô de cara com essa porra, velho. Como é que eles põem esse bagulho da apresentação e põem esse duro do amor aí, esse bagulho da... Mano, que que é isso, cara? Caralho. Porra, nem pra esperar o programa terminar, cara. Porra, chegava pro... Mano, sei lá, cara. Não sei, mano. Caralho. Melhor vivo assim, cara. Porra. É foda defender isso, cara. Que isso, cara? Porra. Caralho, cara. Ai, galera, olha. Você quer jantar com a galera? Não, já, pô. Já, pode ir. Puta que pariu. Caralho. Uns dias atrás, perguntaram pra mim quem que seria mais fácil alguém beijar na festa. A Luna ou a Jimmy? Eu falei a Jimmy. As pessoas nem fudendo. Ô, louco. Eu falei, eu tenho certeza. Um casal da casa já foi. E agora... Quem que é essa? Quem que tá aqui? É a Jesse? Nossa, Luna. Vai abandonar aqui. Não, não é a Jesse. É quem? É o Ninho. Vai abandonar aqui. Tá de mão dada. Eu tenho certeza. Foda-se também. Foda-se essa porra. Faz o que quiser. Dá a mão. Dá beijo. Faz o que você quiser. Foda-se. Nossa, Luna. Vai abandonar aqui. Foda-se essa porra. Foda-se. Nossa, mano. Calma aí, calma aí. Um casal da casa já foi. Agora o outro. Um casal da casa já foi. Agora o outro. Nossa, Luna. Vai abandonar aqui? Puxa. Que Deus, mano. Nossa, mano. Caralho, Lunardelli. E aí? Bata o palma, hein? Porra. Caralho, Lunardelli. E aí? Porra. Tava com saudade de falar, Lunardelli. Porra, Lunardelli. Porra, Lunardelli. Chuva de clépe aí, por favor, pra Lunardelli. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Vem pra cá, chão. Vem pra cá, chão.